Pô, cadê meu celular, velho? Poxa, onde coloca esse negócio? Ah, cês tão aí. Vem cá. Aê, agora tá bom, né? Agora tá certo. E fala aí, rapaziada, eu sou o Tio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente aqui com vocês. Nós vamos caminhar por Porto, em Portugal. Então bora lá comigo... Não, calma aí. Calma aí, calma aí. Não vai ser eu caminhando, vai ser um vídeo que a gente vai assistir de um cara caminhando pela cidade. É, o mundo tá avançado, né? Não precisa nem sair de casa mais pra caminhar, não. Bom, eu achei aqui alguns canais que os caras gravam andando pela cidade inteira ali, em vários lugares da cidade. E eu achei bem bacana, porque são vídeos caminhando. Então dá pra você ver bastante detalhes da cidade que às vezes você não conseguiria ver em outro tipo de vídeo. Aí eu falei, cara, a ideia é bacana, né? Vou trazer aqui pra galera. Vamos ver o que vocês vão achar. Então se vocês gostarem da ideia, já deixa o like aí, já compartilha com os amigos, pra todo mundo. Já se inscreve no canal caso você não seja inscrito. E me segue no Instagram que tá na descrição aí, Thiago Daniel Tix. Segue lá que é muito importante. E também se você quiser e puder, vire membro aí, botãozinho azul do lado de inscrever-se e vai ajudar demais aqui o canal, tá? Então se você puder e quiser, vire aí que vai ajudar. Então hoje nós vamos caminhar um pouco por Porto, em Portugal. E se vocês gostarem da ideia, eu trago depois caminhando por Lisboa também, que tem vídeos desse tipo. Caso a gente acha de outras cidades também aí no YouTube, nós vamos trazer aqui também, mas também depende do feedback de vocês. Então bora deixar de enrolação. Então o vídeo que a gente vai assistir é do canal The Minister of Ambience. É isso aí. O link do canal vai estar na descrição, todos os créditos a ele, tá? Vamos lá dar um like lá, assistir o vídeo lá também. O vídeo tem mais de uma hora, então a gente não vai assistir inteiro, tá? Vou pulando algumas partes pra gente conhecer um pouco a cidade. Também não vai dar pra gente trazer tudo em um vídeo só. Se vocês gostarem, a gente traz uma parte 2 depois, conhecendo mais partes aí da cidade, tá? Então vamos lá. 3, 2, 1 e gol. Vamos lá. Em Porto, Portugal. Em setembro de 2020. 2020. 2 anos. Cara, aí tá uma mó toca ali. Eu adoro esses vídeos porque mostra muito detalhe. Eu gosto de ver aqueles vídeos em Chicago, nos Estados Unidos chovendo, sabe? É que assim, vai ter coisas aqui que eu vou me impressionar. Porque vocês vão achar que é bobeira. Porque vocês vêm todo dia, né? Mas como eu não tô acostumado com isso, então às vezes uma coisinha simples vai me surpreender que pra vocês é coisa do dia a dia, tá? Eu tô deixando bem claro aqui. As climinhas, essas ruinhas, essas calçadas, cara, que delícia. Ó o rapaz ali na moça. Ó, um barzinho, restaurantezinha ali pra tomar a cervejinha. Naquela caminhadinha. Ó o outro ali pra tomar outra cervejinha, que é só isso que eu penso. A galera tá tomando um café ali, ó. Almoçando, uma coquinha. Ó, coca zero, hein? A moça ali tá focada no projetinho. As lojinhas de roupa. Nossa, a rua é até estreitinha, né? E passa carro ainda ali. Cara, parece que eu tô vendo num filme. Com essas casas altas, assim, tipo... Com essa rua estreita, sei lá. É muito gostoso. Bom, pelo menos onde eu moro aqui, né? Marília, no interior de São Paulo, não tem essas coisas, não. Não sei se alguma cidade no Brasil deve ter, mas... Olha que gostosinho. O que mais tem ali é restaurante, barzinho, né? Ó, o bom do vídeo é que ele mostra aqui as regiões que ele tá andando, né? Rua de 31 de dezembro, acho que é. São bem... Nossa, estação. Essa estação aqui, ó, eu tinha visto com um amigo meu. A gente tava assistindo esse vídeo aqui. A gente já assistiu o comecinho, assim. Então essa partidinha eu vi. E cara, que estação linda. Eu vou até ver de novo aqui com vocês. Foi daí que eu tirei a ideia, né? Ó, a estação... Qual que é o nome da estação? São Bento. Estação de trem, né? Olha a arquitetura disso, cara. Só os turistas ali tiram foto lá, gravando. Só o ver. Olha a arquitetura disso, que coisa linda. Meu senhor amado. Olha o teto disso, cara. Meu Deus. Ó, as pinturas de guerra, as coisas, olha. O relógio é um curto. Olha os barquinhos ali. A pintura. Nossa, linda demais. Linda demais. Eu pulei um pouco o vídeo aqui, rapaziada. Achei uma parte aqui que é da ponte Luiz Bridge. Não, Bridge é ponte, né? Ponte Luiz I. O cara está gravando em cima da ponte. Tem um castelo ali do lado também, ó. Vamos ver. Estão caminhando um pouco. Nossa, que delícia, cara. Olha isso. Coisa linda. Nossa. Mano, parece muito um filme, cara. Olha. Ah, você está doido. Tudo bem essas pichação aí, né? Nossa, a casa está cheia de mata ali, abandonada. A casa ali embaixo, ó. Cara, que lindo. Que lindo. Ó, selfie. Ó o cara fazendo pose, dando risadinha. Que isso. Nossa, que delícia. Por isso que eu gostei desse vídeo, ó. Parece que até relaxa assistindo. Tudo bem que eu estou falando um monte aqui com vocês, né? Mas depois vocês assistem sozinhos. Será que ele vai virar a câmera de novo para o Rio? Eu quero ver. Aí vai filmar o outro lado. É bem do lado de um castelo, né? Não, é um castelo, não. É um muro só. Acho que é um muro só, não é um castelo, não. Agora ele está andando pela Avenida República. Avenida da República. É o mesmo nome da avenida que tem aqui em cima de casa. Avenida da República. É o mesmo nome. Ó. Sorvetinho ali. Qual que é o nome do sorvetinho ali? Olá, né? Aqui no Brasil é que bom. Em Portugal chama Olá. Aqui é o que bom. Por que que muda, né? Não sei. A Coca-Cola é mundial. Coca-Cola. Por que que essa marca muda o nome? Nossa, pracinha gostosa. Para dar uma sentadinha ali, né? Uma sombrinha. Com uma cerveja. Também estou brincando. O cara só pensa nisso. Jardim no muro. 3,95. Oi? Era comida ali que eu não tinha visto. Ah, é uma avenidinha. Um calçadão gostosinho para andar, né? A gente tem um carro na calçada ali. É. Tudo bem, né? Ah, a rapaziadinha senta na grama lá, ó. Fazer um piquenique, né? Nesse calor, imagina. Leva comida. Cerveja. É, 3,95 no Burger King lá mesmo, ó. 3,95 euros. Convertendo para o real ali, dá o quê? Uns 1.500 reais. Estou brincando. Está perto disso, né? O que é ali para o lado? É o quê? Tem um rio ali? Não sei. E aí, amigo? Sobe essas escadas aí para a gente conhecer o outro lado ali. Ele vai subir? Não vai nada. É uma avenida retona com calçadão. Gostoso. Tem a parte da grama ali que a galera senta ali. Basta de sombra. Gostoso de ficar tarde. Passar um dominguinho ali à tarde. Vai ser gostoso, né? Ele vai dar uma caminhadinha pela rua Rocha Leão. Calçada da Serra, chama. Vamos ver. É, uma calçadinha meio estreita, né? Tem os carros parados e tudo. Nossa, os carros parados não grudaram. Não, para fazer a baliza passar ele vai ser ruim, hein? Parece que ele está do outro lado de onde a gente estava andando, não parece? Eu não sei, eu não conheço, mas... Nossa, o tema da cidade, a arquitetura é muito gostosa, né? Olha. Ah, vontade de estar lá na hora. Pelo amor de Deus, esse ventinho. Olha o casal ali, ó. Só no love. Os carros tudo parados assim, ó. Aí um ser ali, a mulher resolve parar do outro lado, ó. Não, não sou diferente. Tudo bem que o carro... É bem pequeno, mas... Turista, esses dois que passaram é turista. Bom, rapaziada, acho que já deu para a gente dar uma conhecida melhor, uma caminhada para o Porto. Estou até uma... Estou até uma suadinha aqui. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da ideia. Se vocês curtiram, por favor, deixa o like aí. Se inscreve no canal, se não for inscrito. E também, se vocês tiverem um... Derem um feedback bacana, tiver bastante like, comentarem, comentem qualquer coisa. Eu tento trazer uma parte 2, né? Andando em Porto, ou Lisboa, ou outra cidade aí que tiver algum vídeo no YouTube também. Eu achei bem bacana a ideia. Apesar de a gente ver poucas coisas, a gente vê com bastante detalhe. Como se tivesse no dia a dia ali, né? Lembrando que o canal que a gente assistiu tá aí na descrição. É o The Minister... Não, peraí, calma aí. The Minister of MBS. Todos os créditos aí, ele tá aí na descrição. Você fica com o fonezinho ali, parece que você tá lá no lugar no momento, sabe? Aquele sonzinho ambiente, sabe? O barulho de vento, as árvores, assim. Nossa, que delícia. E como eu falei pra vocês, às vezes as coisas simples, né? Que é do dia a dia, às vezes vocês passam por alguma rua ali que a gente viu. Todo dia é algo normal. Como pra mim é algo novo, assim, que eu tô assistindo agora. Que eu nunca vi, não tô acostumado com essa arquitetura, com esse ambiente. Cara, pra mim é fantástico qualquer coisinha ali. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí. Se inscrever no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E fui!